porque ele era o demônio, eu ranquei o coração dele, é isso, entendeu? qual era o seu envolvimento com ele? era seu amigo, seu conhecido? não, não era meu conhecido, eu conheci ele meia noite quando bateu meia noite, 4h32, 5h da manhã, aí começou detalhes e por que tirar o coração? você estava com raiva dele? não, não foi o que me motivou, foi o que ele fez o que ele fez, ele fez tudo, ele fez a droga, fez o celular, fez a câmera quem fez vocês foi Deus, né? então pra você ele não era de Deus? não, não era, olha como é que está no meu dedo foi caco de vida, tanto caco de vida que eu ponho dentro dele como que você matou ele? quase não arma, faca? não, não usei faca, não usei arma, nem nada só caco de vidro por que você não conseguiu ficar sorrindo? tamo aí, né? você é Globo? quero dar com o seu nome mãe Lindo muito eu meia